O cantor Sérgio Reis esteve reunido com 23 lideranças do agronegócios aqui em Brasília Nós vamos parar 72 horas, se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país Não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro Ninguém, vai parar Porto, vai parar tudo, não é só Brasília, não é nada, é o país Várias pautas foram discutidas para o próximo dia 7 de setembro que, segundo eles, o Brasil vai parar com dois pedidos O primeiro deles é a garantia do voto impresso para o próximo pleito eleitoral E o segundo, eles vão exigir que o Senado Federal vote o impeachment dos ministros do STF Que tem prejudicado o andamento político do país e impedido a garantia da lei e da ordem Causando grande prejuízo e sofrimento para o povo brasileiro Está vindo uma caravana de trailers, está vindo gente de tudo quanto é lugar Vai fechar Brasília, não pensa você Confirmou agora 12 ônibus dos garimpeiros A lei é do Pará e conhece Nada vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer De 7, 8, 9, 10 E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar Não tem conversa E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né Lembrando que não é só Brasília, né, Sr. Sérgio Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai estar parado Parou, ninguém trafega Movimento nacional Ninguém sai Ônibus volta para trás com o passageiro Obrigado